Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Washington Lisboa vejam só, analisem esta imagem do velho Chico onde mostra o formato de um redemoinho onde foi dessa forma que o fantástico afirmou ter ocorrido a morte será que a morte foi prevista ou anunciada? isso se torna muito estranho analisando outras imagens como esta, é como se fosse um ritual satânico mostra-se dois corpos e novamente a imagem distorcida em forma de redemoinho foi coincidência de novo? vamos analisar por partes nesta imagem temos duas pessoas no rio e mostra claramente o tipo de redemoinho separando o homem de uma mulher como se estivesse sendo levado o corpo para o fundo do rio também mostra o choro de um índio que as lágrimas que caem são levadas ao rio detalhe que os corpos estão sem roupa mais para frente iremos entender esse significado nesta outra imagem temos a cara de um ser aparentemente do mal que pode ser um servo que habita o rio de São Francisco e nesta imagem temos uma representação demoníaca em terra o que comanda o servo do mal aquático essa apresentação mostra claramente o ritual sendo feito e previsto como aconteceu na ficção e na realidade não sabemos também o dia da morte do ator se eles estavam tendo relações sexuais aqui temos a imagem de santo na novela morrendo e sendo levado pelo rio São Francisco essa outra foto o ator ferido e morto após ser encontrado pelos índios nesta imagem a Camila Pitanga chorando a morte de santo o que aconteceu na vida real coincidência gente aqui temos o ritual indígena para ressuscitar o santo um tipo de magia negra para trazer a alma de volta aqui temos uma despedida das gravações após a última cena a equipe foi embora os atores também mas Camila Pitanga e Domingos continuaram lá e foi assim que aconteceu pelo menos é o que sabemos os fatos ocultos vão continuar essa foto em seguida mostra o ator como se estivesse morto em uma cena um tanto quanto perturbadora a morte do grande ator Domingos Montanher nas águas do rio São Francisco deixou muita gente assustada seria coincidência ou profecia a verdade é que essa tragédia surpreendeu tantos fãs quanto os próprios colegas de trabalho por ser tão real o que deveria ser somente uma ficção o ator já havia interpretado cenas em que seu personagem Sam caia baleado nas águas e era arrastado pelas correntezas até ser resgatado quase morto por índios desde janeiro a novela das nove começou a ser gravada a beira do rio São Francisco o ator já fez várias viagens para gravar na região cenas da navegação e de romance nas águas todo o desfecho de Velho Chico já está escrito e conta com mais um desaparecimento nas águas e se o autor Bruno Lopere e Benedito Rubarbosa não mudarem de ideia está previsto que a frane Antônio Fagundes também mergulhará no rio e desaparecerá atrás do filho morto Martin o desfecho do desaparecimento de santo na novela foi angustiante mas com o final feliz após dias desaparecido o personagem foi resgatado pela amada Tereza a atriz Camila Pitanga em uma aldeia indígena e levado para casa sã e salvo infelizmente não foi o que aconteceu na vida real perdemos um grande ator pessoa indescritível com caráter exemplar e um ser humano admirável infelizmente não foi o que aconteceu na vida real os índios da tribo que participaram da novela Velho Chico disseram estar de luto pela morte de Domingos Montanher e fizeram um ritual pela alma dele no programa Encontro Fátima Bernardes leu uma mensagem enviada pelos índios segundo eles durante o ritual o senhor disse porque estão querendo trazer a alma dele de volta ele nasceu de novo hoje ele se tornou um novo protetor do rio São Francisco que estava tão esquecido porque esse rio não pode morrer e a mensagem ainda dizia abre aspas a novela contou todos os mistérios do rio e esse é mais um deles mas ele se tornou um ser de luz pois a água não tira a vida e fiquem felizes pela alma dele pois quando ele entrou no rio ele se despediu de corpo e alma nasceu em um mundo melhor algum dia os brancos irão entender isso então temos que fazer um ritual para que os brancos entendam e sejam fortes pois ele está bem ele agora é um protetor do rio São Francisco fecha aspas disse em mensagem na novela índio da tribo salvaram um personagem santo interpretado por Domingos Montaner após ele ser afogado no rio mas atenção não atestamos nada do que está escrito como verdade ou mentira apenas repassamos o que recebemos com direitos resguardados pelos nossos ofícios e profissão do absoluto sigilo sobre a confusa morte do ator replica o comentário irônico de um irmão a respeito que penso eu resume bem o que houve abre aspas bom mesmo era naquele tempo da bíblia né você sacrificava publicamente ao ídolo e pronto bem galera isso foi mais um vídeo sobre Domingos Montaner e sua triste morte se você curtiu as informações do vídeo deixe seu like para fortalecer o nosso vídeo se inscreva no canal para não perder mais nenhuma notícia de última hora se você já é inscrito parabéns não esqueça de ativar as notificações e deixe a sua opinião você acha que essa novela tem parte com o demônio tem algo satânico vem galera espero vocês no próximo vídeo muito obrigado a todos tchau tchau galera tchau